Música Estamos estudando o primeiro capítulo do segundo livro de Reis. Já disse, foi repetir, essa questão de primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis, crônicas, etc. Isso era uma sequência só, essa divisão contando a mesma história. Disse Samuel, até crônicas, crônicas repete as histórias, mas Samuel e o livro de Reis, 1 e 2, 1 e 2, era um livro só, foi dividido para ficar mais fácil, para a gente poder acompanhar. E as histórias vão na sequência. A última parte do capítulo 29, 22, digo melhor, do primeiro livro de Reis, fala do reinado de Acasias. Então, a fruta não cai longe do pé, ele foi mal perante os olhos do Senhor, andou nos caminhos do seu pai, caminhos da sua mãe, gerou boão, serviu a baal, adorou, provocou a ira do Senhor. E agora, na sequência, é uma sequência simples e pura, vai falar sobre Acasias e o profeta Elias. O primeiro verso, parece que é uma explicação aqui, talvez por isso que eles pararam e colocaram o segundo livro nesse momento. Mas, depois da morte de Acabe, que já tinha acontecido, claro, revoltou-se Moabe contra Israel. Guarda esse verso aqui, lá na frente ele vai aparecer de novo, uma revolta, querer se independer, sair debaixo do julgo, porque eles tinham que pagar um tributo alto, um tributo bastante alto. E pronto, é só como um parênteses aqui, uma coisa aqui no meio de um livro e de outro. O verso 2, então, fala que Acasias, filho de Acabe, havia caído de uma janela, da grade de uma janela, estava passando mal, estava muito mal e, olha só o que aconteceu, ele adoeceu, Samaria, estava em Samaria, enviou mensageiros e disse-lhes, verso 2, Olha só, a linhagem toda, é o povo de Israel, é a história, é a saída do Egito, é o Mar Vermelho se abrindo, o Maná caindo, o Cordonizes caindo também, Deus livrando, vencendo o Jericó, os muros caíram sem nenhuma força humana, só o som da trombeta, tantas coisas aconteceram e foram com juízes, é Sansão, Gideão, e tantos que venceram sem mover uma palha e conquistar, foram subbedientes, deviam ter tirado todas as nações, não tiraram, estavam pagando preço aqui, inclusive Moab, devia ter sido tirado, também toda a sua família, todo o seu país devia ser tirado. Mas agora esse rei aqui, Acasias, ele não tinha um bom exemplo, né? Filho de peixe é peixinho? Não precisa ser exatamente, né? Mas ele não teve um bom exemplo e escolheu seguir o exemplo do seu pai e da sua mãe. Ele adorou a barral, ele fez lá um momento de adoração, de momento não, ele fez um templo, ou consagrou o templo que seu pai havia construído e continuou. A influência da mãe era forte, claro, sempre foi. Ela que veio com cultos estranhos, ele não devia ter se casado, Acabe não devia ter se casado com Jesus. Não é? Enfraqueceu a vida espiritual dele. Ele era um bom rei no sentido de estratégia, isso aqui nós já vimos, já falei. Ele tinha estratégias para as batalhas, mas isso não era o que Deus queria. Na realidade, Deus era o que conduzia o povo de Israel à vitória, nas batalhas, e era isso que ele queria. Só que Acabe não conseguia ver que Deus abençoava as suas vitórias. Acabe achava que era ele mesmo. Ele teve algumas recaídas no sentido contrário, né? Em relação a Deus, ele foi até Deus e tal, como aconteceu um pouco antes da sua morte, ele se arrependeu e tal. Mas aqui nós encontramos um Acasias, dizendo assim, vamos lá consultar a Baal, é Deus, Baal. O que era o Deus Baal? O que é uma variação do Deus Baal? O Deus Baal era o Deus que controlava a vida. Então, o mundo inanimado, podemos dizer assim, ele que controlava a chuva, o sol, a sementeira, o tempo de colher, as flores. Ele controlava isso, segundo a visão deles. E controlava também a vida humana. Quando uma criança ia nascer, a fertilização, né? Era o Deus maravilhoso para eles. Era o Deus da vida. Vamos então consultar o Deus da vida? Para ver se eu vou melhorar ou não? Ele diz assim, se sararei dessa doença? Bom, a pergunta era se ele ia sarar da doença. Então, poderia não sarar. E Baal poderia dizer, se não vai, você vai sarar da doença. Ele era um bom filho de Baal. Bom, mas o anjo do Senhor encontrou Elias, o tesbita, e disse, ó, desponte, sobe para você encontrar os mensageiros que o rei de Samaria mandou. Porventura, não há Deus em Israel para ir desconsultar Baal Zebub, Deus de Ekron? Essa é a pergunta, essa é a pergunta. Não há Deus em Israel? Você tem que consultar um ou outro Deus? E toda essa história que a gente carrega, né? Não vamos condenar apenas esse Akazias. Não vamos condená-lo. Porque nós fazemos a mesma coisa. A gente sabe que tem um Deus em Israel e vai buscar ajuda. Ajuda na gente mesmo, ajuda em alguém, ajuda no mercado financeiro, ajuda nisso. As pessoas acham que por serem de Deus, elas não terão problemas, né? Então, eu posso buscar também ajuda em qualquer lugar. Eu posso buscar a riqueza, porque Deus quer que eu seja rico. Eu posso buscar até o prazer, porque Deus não quer que eu seja uma pessoa tola, parada. Eu posso fazer um Deus para mim. Eu posso criar o Deus que eu quiser. Eu posso me relacionar com Deus da maneira que eu quiser. Deus permite isso. Deus permite isso. Deus permite as minhas decisões. Se Ele tolhesse as minhas decisões, Ele não seria Deus. Esse Deus, o apoio livre, arbítrio. Ele teria colocado alguma coisa lá. Um menininho lá, umas semanas atrás, acho que um mês já, que nós fomos a Angola para fazer lá uns eventos da Novo Tempo. Um menininho assim. Eu fui tirar foto com as crianças. Eu adoro crianças lá. Aqueles cabelinhos assim, cheios coloridinhos. Coisas lindas. E um menininho assim, sei lá, de uns 10, 12 anos, sei lá. Dizem, pastor, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele deixou ele pecar? Olha que pergunta de uma criança de 11 anos, inteligentíssima. Até mencionei no culto. E eu falei para ele assim, rapaz, não dá para responder aqui agora. Mas eu vou te dizer, disse lá algumas coisas para ele. São perguntas boas, perguntas boas. Isso é assim, tão bacana, tão apropriado, consultar o Senhor. Lógico, eu não sou o Senhor, mas ele viu o pastor. O pastor deve saber. Buscar uma fonte boa, pelo menos. Então, a pergunta aqui, por acaso não há Deus em Israel? Espera aí, amigo. Nós temos uma história. E a gente quer fazer a nossa história. Eu quero fazer um Deus para mim. Eu quero buscar um Deus que alguém disse que dá certo. É só o exemplo, quando eu estou doente, às vezes muito grave, e a pessoa diz assim, toma chá de losna. É uma coisa assim, ruim, mas você vai lá e toma. Chá de carquejo. Eu gosto muito de chá de carquejo gelado. Tem gente que não gosta. Eu gosto de amargo, gosto de coisas amargas também. Mas você toma coisas amargas porque você está desesperado. Alguém diz assim, olha, pega um sabão, mistura com terra, bota um pouco de tinta amarela e passa no cabelo, que você vai passar na cabeça, que você vai passar essa dor de cabeça. Você é capaz de fazer. Uma coisa que eu nunca fiz. É um desespero. Aqui, um homem desesperado diz assim, olha, vamos consultar Baal. Mas Deus estava ali. Deus tinha eleito alguns desses reis. Não Acabe. Foi na sequência. Honre, Acabe e agora Acasias da família. E depois não teria mais ninguém também de Acabe por aí pela frente, a não ser as filhas. De Jezabel lá na frente e tal vai acontecer. Duas delas vão se casar, tanto com o rei do sul como o rei do norte. Mas há Deus ou não há Deus? Para eu chegar a essa conclusão, há Deus? Eu tenho que confiar plenamente. Plenamente para todas as minhas incertezas. Há Deus? Eu vou buscar Deus. Eu não posso ficar variando entre dois pensamentos. Quer dizer, poder eu posso. Mas não deveria porque eu tenho Deus. Então a pergunta era essa, não tem Deus? Então, eles ficaram assim e ficaram sem jeito. Por isso assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerá mais. Sem falta morrerás. E Elias foi embora. Eles voltaram e o rei ficou surpreso. Voltaram já. Chegaram lá, o que aconteceu? Eles disseram assim, não, um profeta nos parou. Um homem nos parou e foi ao nosso encontro e disse que porventura não há Deus em Israel, verso 6 lá na metade, né? Para que mandes consultar Baal Zebub, Deus de Crom, por quanto ou portanto da cama, que subistes não descerá, mas sem falta morrerás. Ele disse, como é que era a aparência desse camarada? No verso 7 aqui. E eles falaram, ela usava um vestido de pelos com lombos singidos de um cinto de couro. Então ele disse, é Elias. Sabia que era Elias. E o rei manda executar o profeta. Quer dizer, além de não ter Deus em Israel na cabeça desse rei, ele manda executar aquele que estava falando no nome de Deus. Eu cesso a voz, eu cesso o homem, a voz de Deus para. Não para. Não pararia. E o que ele faz? Ele manda um capitão com cinquenta soldados e foram atrás do profeta. Verso 9 diz assim, Lá do cima do monte, disse o capitão, Homem de Deus, o rei diz, desce. E ele fala assim, Bom, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Quer dizer, como é que eu sou homem de Deus, se o rei não me considera homem de Deus? Bom, se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. E imediatamente todos eles foram consumidos. Lamentavelmente. Vejam a que ponto que eles chegaram. A manifestação do poder do mal era grande. Era muito grande. Quer dizer, não tinha na cabeça de um rei e de ninguém ali que eu assessorava a ideia de dizer assim, Não, nós temos aqui o Elias. O Elias atrapalhava a vida da gente. O Elias falava coisas que eu não queria ouvir. Muita gente vai à Bíblia e diz assim, Não, eu não quero isso aqui. Eu vou querer o quê? Ah, eu vou querer o Salmos. O Senhor é meu pastor, que coisa maravilhosa. Inclusive, é um Salmo que fala coisas duras também. A mesa, a frente dos meus inimigos. Ninguém tem... Não é fácil isso. Só quando o Senhor é o pastor da sua vida, quando Ele está ali. Então, eu quero só a parte bonita dos milagres. E as orientações? Como eu devo tratar as pessoas? Como eu devo tratar a Deus? É isso tudo. Mandaram um segundo capitão com 50. E ele falou a mesma coisa. Está me chamando de homem de Deus? Bom, se eu sou homem de Deus, vai cair fogo sobre vocês. O terceiro capitão já agiu de uma maneira diferente. Então, aqui está no verso 11. Embaixo, uma maneira diferente, única. E ele diz assim, Homem de Deus, do mesmo jeito, né? Seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50. Dê 50 com o seu 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aí o anjo do Senhor falou com ele e disse assim, Com esse você pode descer. Pode descer. Vai lá. E disse para ele, assim diz o Senhor, Por que enviaste mensageiros a consultar Baal, Zebub? Será acaso não haver Deus em Israel cujas palavras, para as palavras se consultarem? Portanto, dessa cama que subiste não descerá sem falta, morrerás. E assim morreu. Morreu Acasias, diz aqui, dois anos de reinado, um reinado ruim, sem dúvida nenhuma, como já vimos aí no capítulo anterior, o livro anterior. Morreu, diz o verso 17. E como Elias falaram, e Jorão, seu irmão, porque ele não tinha filhos. Amazias não tinha filhos. E ele substituiu o seu irmão e começou a reinar no ano segundo do oitavo ano de Jeorão. Sempre fazendo essa comparação, porque ela é importante para dar essa linha. Não teve filhos, uma coisa importante. Morreu sem herança. E a partir daí haverá um comprometimento negativo em relação à família de Acabe. Essa família não estaria mais no poder. Deus os tiraria do poder. E a morte de todos eles era uma consequência daquilo que eles haviam feito. Honre, Acabe, e aí vêm os seus filhos, Acasias. Seu irmão agora vai reinar. Mas a pergunta para a gente meditar nesse dia, por acaso não há Deus em Israel? Só que o problema familiar, de relacionamento, por acaso não há Deus? Isso não quer dizer que você lê a Bíblia e está tudo resolvido. Às vezes você tem que conversar, às vezes tem que ter uma terceira pessoa para mediar ali a situação no seu casamento. E não deixe de ter uma terceira pessoa. Um conselheiro, estou falando aqui, evidentemente, alguém que possa ajudar, que possa contribuir, para que essa experiência do casamento seja enriquecida. A gente esteve aí, recentemente, no encontro de casais com Cristo, foram 27, 28 casais, para enriquecer o casamento. A gente acha, não vou encontrar casais, porque lá é só para quem tem problema. Ora, quem não tem problema? Levante a mão, não é quem não tem problema. Todo mundo passa por uma necessidade. Mas não é só isso. O assunto é enriquecer a minha relação, que já existe. Então, não há Deus em Israel para eu buscar um conselho? Pega lá o livro de provérbios. Quantos conselhos para casamento, para negócios, para educação de filhos, para a vida pessoal, para o cuidado dos pobres, dos desafortunados, dos menos favorecidos. É a palavra de Deus. Você quer saber como ser feliz? Ajuda o próximo. Leia lá o provérbio. Porção de versos. E a Bíblia toda. Mas tem lá os versos que dizem, olha, aquele que não olha para o pobre, não vive. Vai morrer cedo, vai morrer egoísta, vai morrer só para si. É um ensimismo danado. A palavra dá isso. Ela vai nos animando, vai nos ajudando. Por isso que aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia por dia. E eu queria orar com você para terminar o programa de hoje. Pai bondoso, aqui está a tua palavra. Nós a estudamos hoje. E são muitas as lições. E a pergunta maior hoje é esta. Por acaso não tem Deus em Israel? Deus não está aí? Para a gente ter que buscar outros oráculos. Que não tem esta fonte maravilhosa, milenar, da criação de todas as coisas, dos seres celestes, dos seres animados e inanimados. Nós queremos confiar em ti, Pai. E buscar sempre a tua posição, a tua orientação para os nossos dilemas. Sejam eles de que natureza forem. Abençoe-nos. Te rogamos por Cristo. Amém.